Olá, amigos e amigas, se acompanha o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos, vamos falar agora da Série D, hein? Terminou neste domingo, 28 de agosto, as quartas de final da Série D, e já conhecemos os quatro semifinalistas e os quatro garantidos na Série C o ano que vem, é, os quatro clubes já garantiram o seu acesso. E quais são eles? O São Bernardo tinha vencido o primeiro jogo fora de casa por 3x0 em Tocantinópolis, venceu o jogo de volta por 2x0 em São Bernardo, tá garantido o seu acesso. O Pouso Alegre tinha vencido o Asa lá em Arapiraca por 2x0, venceu agora em Pouso Alegre em Minas Gerais por 1x0, também tá classificado. O Amazonas tinha empatado com a portuguesa no Rio, no luso brasileiro, por 1x1, venceu por 3x2, o Amazonas tá na Série C, hein? Amazonas e Manaus agora na Série C, olha que legal. E o último deles, numa vitória de virada emocionante, o América de Natal, olha que sensacional, venceu o Caxias por 3x1, depois de ter perdido o primeiro jogo por 1x0 e também subiram. Então subiram, a América também subiu, então subiram. São Bernardo, Pouso Alegre, Amazonas e América. E o confronto das semifinais é o seguinte, Amazonas, a melhor campanha, vai pegar o Pouso Alegre, a quarta melhor campanha. Primeiro jogo em Pouso Alegre em Minas Gerais, segundo jogo lá em Manaus. São Bernardo, segunda melhor campanha contra o América de Natal, terceira melhor campanha. Primeiro jogo na Arena das Dunas, lá em Natal, segundo jogo no 1º de maio aqui no Grande ABC em São Paulo. Detalhe, a federação vai divulgar datas e horários nesta segunda-feira e convido vocês, segunda-feira, assim que sair todas essas datas, eu vou colocar lá no blog do Ademar, tá? Eu coloco tudo direitinho lá. Mas já sabem que o primeiro jogo é em Pouso Alegre, primeiro jogo é em Natal, segundo jogo é em São Bernardo, segundo jogo é em Manaus. É isso, só pra vocês saberem. Então antes da gente debater com a ficha técnica e tal das partidas deste final de semana, quero convidá-los a fazer inscrição no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho, hein? Cada novo vídeo tem aí pra você. Você vai avisado e se você curtir a competição, você vai lá e assiste. E faz sua inscrição, dá o seu like e troca aquela ideia, dá a sua opinião, como a gente faz muito lá no meu Twitter, Luiz AdemarJR, certo? Então vamos lá. Vamos começar com os jogos de sábado. Os jogos de sábado, com todo respeito ao Tocantinópolis e ao Asa de Arapiraca, estavam garantidos, né gente? No jogo de ida, o São Bernardo tinha feito 3x0 lá em Tocantins. Oxe, o que você vai esperar? No jogo de ida, o Pouso Alegre lá em Arapiraca tinha feito 2x0. É uma situação difícil, é situação difícil. E se você for pegar a campanha das equipes ao longo da competição, era uma campanha muito tranquila dos dois. Então eles já chegaram com favoritismo, venceram bem dentro de casa, fora de casa, e agora voltaram a vencer fora de casa, fizeram seis pontos assim com muita tranquilidade e com muita naturalidade. O jogo aqui em São Bernardo do campo foi realizado no estádio 1º de maio e o São Bernardo, vou pegar a ficha técnica aqui, o São Bernardo jogou com Alex Alves, Alex Reinaldo depois entrou o Lucas Motas, Helder depois entrou o Bruno Azevedo, Matheus Salustiano depois entrou o Islã e Juan. Ítalo, Guilherme Queiroz depois o Ítalo Barbosa, Rodrigo Souza e Vitinho. Hugo Sanches, João Carlos depois o Felipe Diogo, o Márcio Zanardi. Os gols do São Bernardo, o Vitinho aos 22 do primeiro tempo fez 1x0 e o Felipe Diogo aos 25 do segundo tempo fez 2x0. Resultado tranquilo. O Tocantinópolis quase não existiu no ataque. sucumbiu. No geral foi 5x0 se você for ver no resultado das duas partidas. O Tocantinópolis. O Márcio Zanardi é o técnico do São Bernardo. Parabéns ao Márcio Zanardi. Infelizmente quando faleceu o Marcelo Veiga de Covid, o Zanardi assumiu o São Bernardo e vem fazendo uma campanha. Ano passado foi campeão da Série A2. Ano passado foi campeão da Copa Paulista. Este ano disputou o Paulistão, se classificou para as fases de decisão, só foi eliminado pelo São Paulo que foi o vice-campeão. Grandes temporadas do São Bernardo. E agora subiu para a Série C. Tocantinópolis perdeu com o Jefferson. Marcinho depois da Silva. Betão depois o Alain Maia. Wanderson e Chico Bala. Pedro Dias depois o Bidele. Dedé, Bambelo depois o Azul. Gustavo Gomes. Jamie depois o Debu e o Bilal. O técnico é o Jairo Nascimento. 5x0 no agregado. 2x0 no segundo jogo. 3x0 no primeiro jogo. São Bernardo subiu com categoria. E agora vai jogar com a América de Natal. A primeira na Liga das Lunas final de semana que vem. E no outro final de semana decide para ver quem vai para a final em São Bernardo. Os dois já subiram. Vamos falar então do outro jogo do sábado que foi o Pouso Alegre. Tinha feito 2x0 lá em Arapiraca e venceu por 1x0 lá em Pouso Alegre em Minas Gerais. Gol do Neto Paraíba aos 34 minutos do primeiro tempo. O Asa foi um pouquinho mais difícil do que o Cantinópolis diante do São Bernardo. Tentou fazer alguma coisa e tal. Mas o Pouso Alegre do técnico Paulo Roberto Santos. Que é um cara aqui no interior de São Paulo com vários acessos. Este ano, por exemplo, ele foi vice-campeão da Série A2 com o São Bento. E levou para o Paulistão. Aí ele foi comandar agora o Pouso Alegre na Série D. Já subiu para a Série C. O ano que vem ele volta para disputar o Paulistão pelo São Bento. E tenho certeza que volta para o Pouso Alegre para disputar a Série C. Preste atenção nisso. Mas é muito vencedor o Paulo Roberto Santos, o treinador. O Pouso Alegre jogou com Edson, Nando, Vitor, Turran e Foguinho. Gledson, depois Igor. Rodan, depois Serginho. Neto Paraíba, o autor do gol, depois Michel Paulista. Marcos Nunes, Ingro, depois Jonathan e Iago. O Paulo Roberto Santos é o técnico e o Neto Paraíba que fez o gol aos 34 minutos do primeiro tempo. O Asa, do técnico Jota Guerreiro, perdeu com Renan, Michel, Brumatti, Cristian Luca e Alisson. Jorginho, Thalisson, Colina. Anderson Feijão, Didi e Hermínio. Não consegui pegar as substituições e tal. Mas só para vocês terem uma ideia do time base do Asa. Então no agregado foi 3x0. 2x0 em Arapiraca, 1x0 em Pouso Alegre. O Pouso Alegre está classificado. E agora disputa a vaga na final. Nas semifinais ele vai disputar a vaga na final com o Amazonas. Primeiro jogo em Pouso Alegre no próximo final de semana. E no outro final de semana o jogo em Manaus. Perfeito? Então os dois jogos de sábado e os dois classificados de sábado. Neste domingo, jogos emocionantes. Nem tanto lá em Manaus. No Carlos Zamit. Por quê? Porque o jogo de ida foi 1x1 lá no Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro. Chegou nesse domingo, o Amazonas abriu 3x0 no primeiro tempo. E o Uri logo aos 6 minutos, numa cobrança de escanteio do Miliano, ele fez 1x0. Depois o Miliano, numa linda cobrança de falta, fez 2x0. Aí o Juan aos 38 minutos do primeiro tempo, 3x0. Ou seja, ele foi para o intervalo 4x1 no agregado. Aí evidentemente, o técnico da portuguesa, perdido por 3, perdido por mil. Vamos para cima. Fez três substituições, o Felipe Surian. O Rafael Lacerda é o técnico do Amazonas. O Felipe Surian fez três substituições. E uma delas ele colocou o Luan no lugar do Emerson Carioca. Por que eu estou fazendo isso? Nos 10, 15 primeiros minutos do segundo tempo, até o Miliano teve chance de fazer 4x0 e matar o jogo. Até que o Luan, que tinha entrado aos 22 minutos do segundo tempo, ele fez 3x1. E aí entendi que recuou demais o Amazonas. E a portuguesa foi para cima, foi para cima. O jogo ficou meio louco. Lá e cá, lá e cá, beleza. Mas aos 46 do segundo tempo, o Luan novamente fez 3x2. Aí teve mais uns 4x5 minutos que a portuguesa foi com tudo. E aí sim, o Amazonas segurou. Mas de qualquer maneira, no agregado, 4x3 para o Amazonas. O Amazonas, o técnico Rafael Lacerda, merecidamente, vai disputar a Série C. Que vai ser legal, que vai ter clássico amazonense. É, vai ter Amazonas contra o Manaus. Porque o Manaus está na Série C. Então vai ser muito legal. E a portuguesa bateu na trave, infelizmente, para a sua torcida. Mas grande campanha da portuguesa. O Amazonas jogou com Luiz Henrique, Yuri Ferraz, Alisson, Luiz Gustavo e Henrique Ávila. Judá, Cristian, depois Dedeco. Rafael Tavares. Miliano, depois Lucão. Ítalo, depois Figueroa. Juan, depois Robertinho. A portuguesa perdeu com Paulo Henrique. Watson, depois Juaze, que entrou bem no segundo tempo. Sidney, depois o Pernão, que entrou muito bem no segundo tempo. Leandro Amaro. Bruno Santos, depois Luiz Gustavo. Lucas Santos. Netinho, Cafu e Dija Baiano. Esquilo, depois Maiquinho. Emerson, Carioca. Depois o Luan, que jogou uma barbaridade e fez dois gols. Essa é a ficha técnica. E no jogo mais emocionante destas quartas de final, o América, que tinha perdido lá em Caxias do Sul, por 1x0, ganhou por 3x1. E aí você fala, ah, 3x1, agregado 3x2. Pô, qual que foi o sufoco? Vou contar pra vocês. O sufoco foi o seguinte. O jogo, apesar do América melhor, bateu, 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 bateu e não conseguiu furar o bloqueio do Caxias no primeiro tempo. Acabou 0x0. Ele tinha 45 minutos ou pra fazer um gol e levar pros pênaltis ou pra fazer dois e classificar. Pois bem. No que ele foi tentando no segundo tempo, foi pra cima de novo o América. E aí quem faz o gol foi o Mateuzinho pro Caxias. 14 do segundo tempo. 14 do segundo tempo. Ou seja, 2x0 pro Caxias no agregado. Teria que fazer, né, 3 gols, 3 gols pra se classificar, né, porque ele tava 1x0 e 3 gols. Ou 2 gols pra você no agregado fazer 2x2 e virar o jogo 2x1 pra você se classificar. Pois bem. O América conseguiu empatar o jogo aos 20 minutos com o Iago. E aí foi pressão, pressão e o Caxias recuou demais. Caxias recuou demais, Caxias recuou demais. Até que o Iago, que tinha feito 1x1 aos 20, aos 42 fez 2x1. 42. Festa na Arena das Dunas. Torcida maravilhosa lá fazendo aquela festa. Vamos pros pênaltis. Que nada. 47, 5 minutos depois, o Técio, que tinha entrado no segundo tempo, fez 3x1 num chute que desviou. O América fez 3x1 e de uma maneira brilhante se classificou. Sensacional, sensacional. 28 mil pessoas na Arena das Dunas. Quase 400 mil reais de renda. E o América subiu. Na Série C tem o rival ABC. Que tá muito bem no quadrangular. Jogou duas e venceu as duas. Então a tendência é que ele suba. Para é, pode subir. Se ele não subir, teremos clássico Potiguar também, né? Lá de Natal. Mas, melhor ainda pro futebol de Natal, do Rio Grande do Norte. Porque o América sobe da D pra C. E o ABC tem grandes possibilidades de subir da C pra B. Então isso é muito legal. Futebol Potiguar em alta. Rio Grande do Norte. E a maravilhosa cidade de Natal. Então é isso. São Bernardo 2, Tocantinópolis 0. Pouso Alegre 1, Asa 0. Amazonas 3, Portuguesa 2. América 3, Caxias 1. Jogam agora São Bernardo e América. Primeiro jogo em Natal. Segundo jogo em São Bernardo. Amazonas e Pouso Alegre. Primeiro jogo em Pouso Alegre. Segundo jogo em Manaus. E aí os vencedores vão disputar o título. Mas esses quatro clubes já festejam o acesso pra Série C. Parabéns a todos. Em especial ao América, ao São Bernardo, ao Pouso Alegre e ao Amazonas. garantiram o acesso à Série C. Grande abraço. Até o final de semana que vem com os primeiros jogos das semifinais da Série D do Campeonato Brasileiro. E aí o final de semana que vem com os primeiros jogos das semifinais da Série C.